Agosto chegou, e os dramas? Estão a gosto do freguês? O que que tá chegando pro Dorameiro esse mês? Ih, até rimou! Alô, pessoal astro, vou com vocês! Meu nome é Mano Gerino e hoje você está no Dorama News, o seu jornal doramístico que te traz todas as novidades do mundo dos doramas. E hoje, edição lançamentos do mês! Uma lista maravilhosa de lançamentos vem aí, então já pega o seu caderninho e vamos! E ó, se você colocar pelo menos um drama novo nessa sua lista lá no fim do vídeo, eu quero uma curtida, hein? Bora lá! Por vezes, são as nossas memórias dolorosas que freiam o nosso futuro. Egon era um jogador de tênis promissor, mas que depois de lesionado, perdeu toda a sua autoestima. Não conseguia mais se valorizar, e assim, viu a sua vida ruindo diante de seus olhos. Utilizando-se de um apagador de memória, Egon também apaga todos os seus fracassos e traumas de sua mente. E assim, passa a viver uma nova vida. Capaz de recomeçar e ter o futuro brilhante que tanto merece. Estreia no dia 2 de agosto. Este é Bad Memory Eraser. Drama coreano dos gêneros de comédia romântica e drama. Estrelando Kim Tae-joon de Menho, Jin Se-yeon de Rainha Amor e Guerra, Lee Jong-won de Jovens Herdeiros, e Yoon Hye-ji de Sweet Home 2 e 3. Disponível no Viki com legendas em português. Enquanto o mundo torce para que a segregação continue, um país busca a pacificação de seu povo. 70 anos depois da Guerra das Coreias, o Sul e o Norte implementam o processo de reunificação. Para isso, é criada a Vila da Paz, um projeto próximo à zona desmilitarizada. E nessa vila morarão cidadãos do Norte e do Sul, unidos em uma mesma sociedade. Estreia no dia 12 de agosto. Este é Love Andante. Drama coreano dos gêneros de comédia romântica e fantasia. Estrelando Hwang Soo-won de New Normal Zim, Im Su-ron de Love Cells 2, Ohani de Interligados, Kwon Hyun-bin de Pandora Além do Paraíso, e Song Ji-woo de Médicos em Colapso. Disponível apenas em fansubs com legendas em português. Deixem nos comentários fixados o nome de um fansub para você assistir Love Andante. Figurinha repetida completa álbum? Byomoo-jin era casado com Gume-yeon e juntos tiveram dois filhos, Mire e Hyun-jae. Mas Byomoo-jin dava errado em tudo o que fazia. Não conseguia liderar a família, a vida era muito difícil ao lado dele. E foi aí que Ae-yeon se divorciou. Ela teve muita dificuldade para criar os dois filhos sozinha. Mas 11 anos depois, as crianças já estão grandes e já podem se virar. Quer dizer, apenas a Mire. Apenas a Mire se transformou em uma jovem trabalhadora, empenhada, que vê valor no esforço da mãe e quer viver sempre ao seu lado, cuidando daquela que cuidou dela a vida toda. Já Ae-yeon-jae é uma tristeza, vive sempre se metendo em problemas. Um dia a família se muda para um pequeno prédio de apartamentos. E lá descobrem que o dono do prédio é Mo-jin. Agora Mo-jin decide que vai reconquistar a esposa e a família. E conta com total apoio de Hyun-jae. Mas se depender de Mire, essa ilusão tá com os dias contados. Nunca acontecerá. Estreia no dia 10 de agosto. Este é O Amor Volta para Casa. Drama coreano dos gêneros de romance, drama, drama familiar e melodrama. Estrelando Jijini de Noir, Kim Jisoo de 365 Repita o Ano, Son Naum de Médico Fantasma e Chemin Ho de Hoarang. Disponível na Netflix, dublado e legendado. Alguém tem que colocar ordem nessa zona. Na cidade de Uwon, veremos a luta de poder entre o poderoso grupo Uwon e um cartel voodoo que aterroriza os moradores do local. Quem está por eles? Apenas um. O juiz Song Pan-ho, que fará de tudo para proteger os habitantes locais daquele lugar onde a lei não alcança. Estreia no dia 12 de agosto. Este é Senhor Meretíssimo. Drama coreano dos gêneros de thriller, criminal, drama de advogados e drama. Estrelando Song Hyun-ju de Reino da Conquista, Kim Hyun-min de Law School, Kim Do-hun de Em Movimento, Jong-jae de The King, O Rei Eterno, e Yoon Chan-yon de All of Us Are Dead. Disponível no Viki com legendas em português. Família vemos costumes, não sabemos? Song Hee e sua família parecem ser a família perfeita para todos que os conhecem. Honestos, bondosos e gentis acima de tudo. Um dia, entretanto, Song Hee testemunha a morte de sua amiga, Kyung-ho. Estreia no dia 14 de agosto. Este é Família Modelo. Drama coreano dos gêneros de thriller, drama e drama familiar. Estrelando Park Joo-hyeon de Love or Play, Yoon Se-ha de Sweet Home e Kim Byung-chor de Doutora Cha. Disponível no Viki com legendas em português. A guinada na vida do Jong-gu perdeu completamente o controle. Quando Go Jong-gu era novo, ele era um aluno exemplar. Passou em primeiro lugar em medicina e depois do exame, ele fez uma viagem para comemorar. Lá, ele se tornou um assassino. Como? Ele é preso. 11 anos depois, é solto. E aí, retorna para sua cidade natal. Gente, aí tem. Estreia dia 16 de agosto. Este é Blackout. Drama coreano dos gêneros de thriller, mistério, terror psicológico e drama. Estrelando Byung-ho-hwan de Mr. Sunshine, Go Jong de O Sacerdote Impetuoso, Gobo-gyor de Uma Segunda Chance e Kim-borá de Finlândia Papa. Disponível apenas em fansubs com legendas em português. Deixe aí nos comentários fixados o nome de um fansub para você assistir Blackout. De médico e louco, todo mundo tem um pouco de cientista e negacionista. Ai, ai. Sujin é uma pesquisadora genética e ela ama estudar o DNA. E ela se vê em um relacionamento péssimo, com um playboyzinho que ela não aguenta mais. É aí que ela tem a brilhante ideia. Termina o relacionamento que está fadado ao fracasso e resolve encontrar um novo amor com o auxílio da genética. Como? Quem é o candidato mais habilitado para o amor? O obstetra Yonu ou o bombeiro Kanhun? Um teste de DNA poderá responder a essa dúvida? Spoiler, não, né? Teste de DNA não analisa personalidade, muito menos compatibilidade romântica. O que será que vem por aí? Estreia no dia 17 de agosto. Este é escrito no DNA. Drama coreano do gênero de comédia romântica. Estrelando Trishy Wong de Work Later, Drink Now. Johnson de Tedious Behind Me. E Tae Hwan de O que houve com a secretária Kim. E John Eugene de Romance is a Bonus Book. Disponível no Viki com legendas em português. Algumas coisas nunca mudam, mesmo 21 anos depois. Esta é a história de Sanjoon e Yeonha, dois empresários do mesmo ramo. Hotel no meio do mato. Eu não sei o que leva alguém a achar que isso é um negócio seguro, mas tá bom. A história de Sanjoon se passa no ano 2000, quando ele tinha um hotel de pernoite em uma área rural. Jae Hyunha opera sua pensão em 2021, sozinho, no meio de uma floresta. Estreia no dia 23 de agosto. Este é Quando Ninguém Vê. Drama coreano dos gêneros de thriller, mistério, terror psicológico e drama. Estrelando Kim Hyunsook de 1987, Quando Chega o Dia, Yeonkye-san de O Beijo do Destino, Go Min-shi de Sweet Home e Lee Jong-un de Miss Night and Day. Disponível na Netflix, dublado e legendado. Uma nova vida para uma família teve início com uma mulher. A matriarca Sonja inicia a segunda parte dessa história em 1945, em Osaka, Japão. Ela terá que superar muitos obstáculos para proteger sua família, tomando decisões arriscadas enquanto busca emigrar indo atrás de uma vida melhor. Estreia no dia 23 de agosto. Este é Pachinko 2. Finalmente, Pachinko 2 vai pro ar. Drama coreano barra série estadunidense dos gêneros de histórico, drama e melodrama. Estrelando Yoo Yo-joon de Minari e Min-ho de The King O Rei Eterno e Kim Min-ha de School 2017. Disponível na Apple TV, dublado e legendado. Em pleno 2024, ainda tem sogra coreana dando dinheiro para a namorada do filho para terminar com ele? Tem! E ainda tem namorada que aceita. Ai, ai. Ha Yeon-seo teve uma infância muito difícil. Por conta da violência doméstica que acontecia em sua casa, um dia, ela pegou seu irmão e fugiu para nunca mais voltar. Ela cresceu e se tornou uma mulher responsável, bem sucedida, benquista pelos amigos, sempre elogiada e muito capaz. No trabalho, ela é líder de equipe de uma grande empresa. E seu namorado, um homem mais novo, trabalha na mesma companhia. Seu nome é Jiwon. Um dia, a Yeon-seo descobre que Jiwon é filho do dono da empresa. E a mãe de Jiwon, que deve ser dorameira, não é possível, resolve dar um envelope cheio de dinheiro para a Yeon-seo em troca de ela terminar o namoro com seu filhinho. Como a Yeon-seo é trouxa, ela resolve aceitar e terminar. Porque para ela, contos de fadas não existem. Não existe mesmo, mas tinha que ter aceitado dinheiro e continuado com o namoro. Eu, hein? É cada uma. Estreia no dia 24 de agosto. Este é Cinderella at 2am, drama coreano do gênero de comédia romântica. Estrelando Shinryonbin de Hospital Playlist e Moon Sanmin de Casamento Impossível. Disponível apenas em fãsubs com legendas em português. Deixe aí nos comentários fixados o nome de um fãsubi para você assistir. Cinderella at 2am. Fih de pobre não tem sorte, viu? Só a Yeon parece que tem um alvo para o azar no meio da testa dela. Cresceu tendo que dividir o amor da mãe com um monte de gente. Vini Mesh toma um pé na bunda e agora ela está prestes a ser promovida e prestes a perder a promoção. Sem eu, tem que benzer, viu, Fih? Mas parece que se ela for casada a promoção acontece. Quem é que entende essas lógicas da Coreia? Jill que trabalha como caixa em uma loja de conveniência. Gente boa se dá bem com todo mundo. Adora ajudar quem precisa. Só tem uma pessoa que ele não suporta nesse mundo. Haeyong. Ah, que cliente insuportável. Porém, um dia ela pede para ele ser seu noivo falso. E nem ele sabe o porquê, mas ele aceita. Estreia no dia 26 de agosto. Este é No Game, No Love. Drama coreano dos gêneros de comédia romântica e drama. Estrelando Shin Minha de Amor e Outros Dramas, Kim Jong-de de Extraordinary You, Isang-gi de Juventude de Maio e Han Ji-hyun de Líderes de Torcida. Disponível apenas em fansubs com legendas em português. Deixei nos comentários fixados o nome de um fansub para você assistir No Game, No Love. Cortem-lhe a cabeça! Quem que é o rei? Perto da Rainha de Copas. Assim que a morte do rei Gogu-chon é decretada, uma batalha feroz começa entre tribos que almejam colocar um de seus representantes no trono. Um novo rei deve ser escolhido dentro das próximas 24 horas. Mas essa não é a história de Gogu-chon e nem do novo rei. Essa é a história da Rainha U, a única mulher a se tornar rainha duas vezes. Estreia no dia 29 de agosto. Este é Queen U, drama coreano dos gêneros de ação, saguk, melodrama e drama político. Estrelando Jejong-sew de La Caça de Papel Coreia, Kim U-yor de Rastros de um Sequestro, Jichan-uk de If You Wish Up On Me, Jong-yumi de Wonderland, Lee Soo-hyok de Desgraça ao seu dispor e Park Ji-hwan de Amor e Outros Dramas. Disponível apenas em fansubs com legendas em português. Deixei nos comentários fixados o nome de um fansub pra você assistir Queen U. Choi-sun-hyo e B-sew-kryo se conheceram quando pequenos porque suas mães eram muito amigas. Choi-sun-hyo é um arquiteto de sucesso muito conhecido na Coreia. Entretanto, por mais sucesso que ele tenha, o Choi-sun-hyo vive apegado ao passado, se lembrando de muitas coisas que preferia esquecer. E na maioria delas, B-sew-kryo estava envolvida. B-sew-kryo é uma mulher que sempre se destacou no colégio, na faculdade e também na vida profissional. Assim que se formou na faculdade, ela conseguiu uma vaga muito boa em uma grande empresa e lá, ela foi crescendo pouco a pouco, cargo após cargo. Entretanto, um dia, ela simplesmente pediu as contas. Sem nenhuma explicação aparente. E desde então, ela está desempregada. Essa história começa quando os dois se reencontram, agora já adultos. Estreia no dia 31 de agosto aqui no Brasil. Este é O Amor Mora ao Lado. Drama coreano do gênero de comédia romântica. Estrelando John Han de DP, John Sun Min de Alquimia das Almas, Kim Jong-un de Um Advogado por um Dólar e Yoon Jong-un de Amanhã. Disponível na Netflix, dublado e legendado. Aqui no canal, aos domingos, 8 horas da noite, bora falar de O Amor Mora ao Lado? Sim, nossas lives comentando os episódios da semana já está mais que confirmado, hein? O drama estreia no dia 31 de agosto e as nossas lives estreiam no dia 1º de setembro. Eu te espero aqui no canal. Agora sim, muita coisa boa e de qualidade chegando para os dorameiros. E você viu quanta comédia romântica? Ainda bem que agosto é o mês que nunca acaba, né? Assim vai dar tempo da gente assistir tudo isso. Me conta aqui embaixo qual desses dramas você vai pegar para assistir além de O Amor Mora ao Lado, né? Que claro que você vai assistir para participar das nossas lives. E também, depois que deixar o seu comentário deixa a minha curtida. Claro, porque a gente combinou. Eu sabia que você ia colocar alguma coisa na sua lista então deixa aí minha curtida que eu estou merecendo. Caso você queira ajudar a produção de conteúdo aqui do canal você pode mandar colaborações esporádicas via Pix e pode também se tornar um membro do canal. Clique aqui embaixo no botão seja membro conheça os benefícios e vem participar. Agora, aqui do lado eu deixo para você a ficha da atriz John So Min que vamos assistir a partir do dia 31 de agosto em O Amor Mora ao Lado. E a partir de 1º de setembro bora falar de O Amor Mora ao Lado aqui no canal. Um beijo para vocês e tchau!